Hoje, eu te desafiarei a tentar solucionar estes dois enigmas de nível médio e que a maioria das pessoas não consegue acertar. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de vídeos de testes, jogos e curiosidades, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também do meu like, para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados. E no final, tem o salve da galera e o salve especial para os 10 primeiros que comentaram aqui no vídeo anterior. Você terá um tempo para pensar, mas poderá pausar o vídeo se precisar, ok? Vamos começar? Sua gaveta de meias contém 10 pares de meias brancas e 10 pares de meias pretas. Suponha que você possa pegar uma meia de cada vez e que você não possa ver a cor desta meia até que a retire da gaveta. Quantas meias você terá que pegar até obter, no mínimo, um par de meias da mesma cor? E a resposta são 10. Na pior das hipóteses, você terá obtido, nas primeiras duas vezes, uma meia preta e outra branca. Na terceira, é certo que você retirará uma meia que forme um par com uma das anteriores. Você deseja construir chiqueiros, porém, você deve construir 4 chiqueiros e distribuir 9 porcos entre eles. Faça isso de forma que fiquem apenas um número ímpar de porcos dentro de cada chiqueiro. Faça isso de forma que fiquem apenas um número ímpar de porcos dentro de cada chiqueiro. Construa 3 chiqueiros e coloque 3 porcos em cada um. Depois, é só construir um quarto chiqueiro em volta desses 3 chiqueiros. Portanto, terão 3 porcos nos chiqueiros 1, 2 e 3 e 9 porcos no chiqueiro 4. E então, galera, quantos enigmas você conseguiu acertar? Me conte aqui nos comentários e participe da pesquisa clicando aqui no cartão. Compartilhe o vídeo e não deixe de curtir a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook. O link está na descrição do vídeo. E o meu salve especial vai para... E também para toda a galera que está sempre curtindo e acompanhando o canal. Muito obrigada! Beijos galera e até o próximo vídeo!